Custos dos serviços públicos para desmantelar esses mesmos serviços públicos impedindo o seu acesso é o que sucessivos governos PS, PS e CDS, e em particular o atual governo PS e CDS têm feito. Senhor Ministro, eu não sei se o Senhor Ministro conhece o país real, porque o que aqui trouxe foi só teoria abstrata, mas existem no nosso país milhares de pessoas que não recorrem aos serviços públicos porque não têm dinheiro para pagar, Senhor Ministro. No nosso país, de facto, só está isento desse pagamento aqueles que vivem próximo do limiar da pobreza ou abaixo do limiar da pobreza. E significa isto hoje que estes consultas nos centros de saúde e nos hospitais mais que duplicaram o seu custo. Quem precisa de recorrer a uma urgência hospitalar pode pagar até 50 euros. Quem precisa de uma consulta de enfermagem que antes não tinha qualquer custo agora paga 4 euros. E neste país, Senhor Ministro, imagine que há pessoas que estão doentes e que não vão ao médico porque não têm dinheiro, Senhor Ministro. Há pessoas neste país que não compram medicamentos porque têm que decidir se compram medicamentos ou se compram comida, Senhor Ministro. E portanto a questão concreta que aqui trazemos é dos custos dos serviços públicos para um país em que os salários são baixíssimos e incomportam este tipo de despesas. Uma família com filhos na escola pública paga de manuais escolares na escola pública 230 euros, Senhor Ministro. Se tiver um filho a estudar no ensino superior público e sabe bem que é professor universitário, os seus estudantes pagavam 1.066 euros de propina, Senhor Ministro. Em janeiro, pela quinta vez consecutiva, os transportes públicos vão aumentar. Desde janeiro de 2011 que este custo aumentou 26% e só o passo dos estudantes aumentou mais de 50%. As tarifas da eletricidade vão aumentar acima da inflação pela sétima vez consecutiva. Milhares de famílias, Senhor Ministro, não têm dinheiro para a internet, nem têm dinheiro para o frigorífico. Têm tido a eletricidade cortada porque não têm aquilo que é essencial à sua sobrevivência. Mas em que país é que o Senhor vive, Senhor Ministro? Estamos a falar aqui de dignidade, de sobrevivência. E o Senhor Ministro vem-nos aqui falar de internet e de lojas do cidadão. As pessoas estão a passar dificuldades dramáticas e não têm condições económicas mínimas para aceder àquilo que são serviços públicos. Negar direitos aos cidadãos e impedi-los de aceder aos serviços públicos por falta de condições, Senhor Ministro, é desumano. É desumano tomar medidas deste tipo. E nós entendemos que este Governo tem feito uma opção de classe. Porque o Senhor Deputado do PSD dizia aqui que lamentavelmente a distribuição da riqueza tem sido aquela que tem sido. Tem sido aquela porque os senhores querem. Porque para salvar a banca e os grupos económicos, este Governo impede melhores cidadãos de aceder à saúde, à educação, a serviços nos tribunais e a um conjunto de outros direitos que são fundamentais à sua sobrevivência diária. E isso é inaceitável e este Governo apenas merece uma coisa, a sua demissão o mais rapidamente possível.